A tradição de muitos anos de mercado não é à toa. Maison Blanche aqui é uma loja da fábrica de cama, mesa e banho que trabalha desde 1958 com família, dando muita qualidade, trazendo produto de primeira pra você com preço muito bom. Eles separaram ofertas especiais pro Dia das Mães, né Edgar? Certo. Então aqui com edredom como esse, por exemplo, de dupla face, edredom de várias estampas, por quanto? 38,800. 38,800, tava por 48,200, tá? Promoção especial. Agora eu queria passar pros jogos de lençol, também um presente pra mamãe, especial pra você. Aqui, jogo de lençol de solteiro de tergal duplo, de 27,100, ele sai por 17,500, é muito barato, é muita qualidade. O de casal vai sair por quanto? Por 27,000. 27,000, gente, isso é preço realmente de fábrica pra você. Agora uma dica, lençol de flanela, agora pra esse clima gostoso que é o inverno, né? Lençol de flanela que deixa a cama aconchegante, quentinha, não tem aquele choque térmico, é 100% algodão e é um tecido muito utilizado na Europa e foi adaptado, né? Essa flanela é mais leve pro nosso clima. Vai sair por quanto? Por 49,500. 49,500, o de casal tem também pro berço, deixar o berço do seu filho bem quentinho e jogo de solteiro de flanela, sai mais barato ainda. Aqui, as blusas, se você não quiser dar cama, mesa e banho pra mamãe, tem opção de blusas em lã 100% acrílica aqui na Maison Blanche, qualquer uma vai ser por quanto? 24,500 cruzeiros. Qualquer modelo, inclusive o cardigan, tá? E só pra gente encerrar, eu queria mostrar esses jogos que são muito bonitos, valem a pena serem vistos. São bordados e tem também as toalhas imitando aqueles motivos europeus. Todos bordados à mão. Então aproveita a Maison Blanche com promoção até o próximo sábado. Neste domingão, aberta só a loja da Avenida Macuco, 515 em Moema, das 10h até as 18h. E de segunda a sábado, na Brigadeiro Lisantoni, 344 na Bela Vista, loja também que serve atacado. Telefone 542-6471, Maison Blanche, boa dica pro Dia das Mães, você vai pagar bem barato.